A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Basta um tiro pra mudar sua vida pra sempre. Me dá um segundo, tá bem? A multa é por não ter curso de caça. Assina no X. Não é confissão. É só pra ir falar com o juiz. Pera, eu não tenho que pagar a multa agora? Não, não. É só pra ir na audiência mesmo. Sim, senhor. Obrigado. Tudo bem. Se cura aí. Vocês estão bem? Sim, senhor. Tudo certo. Estamos bem. Clint já verificou as armas deles? Não, não. Acabei de chegar. Fez curso de caça, Christian? Não, senhor. Você nunca fez? Eu... Sim, senhor. Já fiz curso. Mas não sei se ainda vale. Se fez uma vez, tá tudo bem. De quem é essa arma? É minha. Você sabe que tem uma bala aqui? Não, senhor. Eu não sabia. Desculpa por isso. Pensei que tinha descarregado. Tirado todas elas. Essa é a minha segunda vez na caça. Segunda vez? Sim, senhor. Eu não achei nenhuma prova que ele fez curso. Vai ter que fazer alguma coisa sobre essa munição. Tá bom. Mas você entende por que você não pode chegar assim na rampa? Sim, senhor. Ah, sim, senhor. Eu realmente não sabia que ela estava aí. Eu te juro. Se eu soubesse, ela não estaria aí. A arma de fogo é um perigo. Isso é sério. Ela estava apontando pra lá. Podia ter disparado e atingido alguém ali. Você vai receber uma queixa por conta da arma carregada e uma advertência pelo curso de caça. Entendi. Eu sugiro que você tenha certidão ao alcance quando for inspecionado, tá bem? Sim, senhor. Você tá com sua carteira de motorista aí? Sim, senhor. Com certeza. Uma espingarda carregada é muito perigosa. A arma poderia ter atingido alguém que estaria chegando, por causa da posição em que ela estava no barco. Se é a segunda vez que ele caça, acontece. Mas é por isso que tem que ter curso de caça, por causa da segurança. Não dá pra ter uma arma de fogo carregada ao entrar na balsa. Christian, vem cá. Olha, eu vou explicar tudo. Você vai ter duas advertências. Está recebendo uma por infringir as regras da reserva por causa da espingarda, mas está recebendo uma alerta por não ter o curso. Sim, senhor. Entendido. Assina aqui. Não é confissão de culpa. É só o compromisso de falar com o juiz. É, eu fiz besteira. Eu me dei mal. É por isso que eu vou fazer o que tem que ser feito. É, olha, deixa eu te dar um exemplo. Alguém foi baleado na nuca alguns dias atrás. Vem aqui na reserva natural. Entendeu? Deus, nossa. Essa é uma razão, porque a gente não brinca com isso. Sim, senhor. Tá bom? Tá certo, senhor. Agradeço. Obrigado. 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 Obrigado.